Música Querecemos amigos e irmãos que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Domingo passado nós fazíamos a pergunta, quem é Deus? Um só Deus em três pessoas. O Evangelho deste domingo, décimo segundo domingo tempo comum, nos faz uma outra pergunta, quem é Jesus? Quem é Jesus dizer do povo, das pessoas ao nosso redor? Primeiro essa pergunta que Jesus dirige aos seus discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Nós vemos que a opiniões sobre Jesus Cristo nós temos muitas, muitas estatísticas, muitos artigos, muitos programas, muitas ideias que vão falando sobre Jesus Cristo, o que significa a sua importância, sem dúvida, mas a grande pergunta da qual nós não podemos fugir é a que ele faz para os seus discípulos, mas para vós, quem sou eu? Ou seja, meus irmãos e irmãs, cada um de nós, assim como deve responder quem é Deus e como é que nós o encontramos, também nós somos chamados a responder para nós mesmos, quem é Jesus Cristo? Apenas uma figura histórica que eu leio nos livros, que tem uma história e tudo mais, ou alguém que é mítico para algumas pessoas, ou realmente eu encontrei com esse Jesus Cristo em minha vida, ressuscitado, e é a minha vida? Pedro vai responder em nome da igreja, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, tu és o Cristo, ou seja, é o Messias, o Salvador. Sabemos não no trecho de hoje, mas em outros trechos, que Jesus vai dizer que isso é uma revelação do Pai, e que por enquanto é bom que não diga aos outros, porque eles terão que ver que esse Jesus, o Messias, não é naquela ideia de ser aquele grande lutador, o grande guerreiro que vai vencer os romanos, e vai libertar Israel, como até mesmo próximo da ascensão, já diziam os discípulos agora, que vai resgatar o povo de Israel, mas sim aquele que vai dar a vida por todos nós, e vai lembrar que quem quiser segui-lo, deve também dar a vida. Quem quiser me seguir, entregue a sua vida. Quem perder a sua vida por minha causa, vai ganhá-la. Ou seja, lembramos para todos nós, meus irmãos e irmãs, que são outros critérios, outras realidades. E por isso mesmo, o que ele vai dizer, depois de passar por a morte e ressurreição, é que os discípulos vão poder ser testemunhas dele. Por enquanto, estão ainda passando pelo processo do encontro com o Senhor na sua morte e ressurreição. Depois da sua ressurreição, e principalmente depois de Pentecostes, eles vão sair pelo mundo afora, pregando o evangelho a toda criatura, anunciando Jesus Cristo que morreu, crucificado, mas ressuscitou e está vivo no meio de nós. Essa também é a nossa experiência, meus irmãos e irmãs. Nós estamos vindo de celebrações muito importantes. Celebramos Corpus Christi, quinta-feira, lembrando essa presença real de Jesus Cristo que nós levamos nas ruas de nossa cidade. Lembramos, meus irmãos, essa presença de Cristo em nossa vida, que é a razão de todo o nosso ser, que leva as pessoas ao caminho da santidade, da santificação, que leva as pessoas a terem um novo rosto, no novo jeito de ser, que passa realmente a dar a vida pelos outros, pela ação do Espírito Santo em nossa vida, e que nos faz ser suas testemunhas, dizendo e proclamando a boa notícia para todos. Fazendo passar também pelas cruzes, pelas incompreensões, pelas dificuldades que existem na vida das pessoas, faz parte um pouco da nossa vida. Todas as várias perseguições, e a igreja nunca deixou de ser perseguida, e não só a igreja enquanto instituição, mas também cada um de nós que somos igreja, quantas situações nós somos perseguidos, incompreendidos, muitas vezes também, tantas situações que se aproveitam da igreja, cabe a nós, meus irmãos e irmãs, pedimos ao Senhor que nos faça as suas testemunhas, que nós possamos, além de responder verbalmente, responder com a vida. que, como o próprio Jesus perguntou um dia para os discípulos ao ir embora, também vós quereis ir? Para onde iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. O encontro com o Senhor faz a diferença. Quem é Jesus para nós? Como é que nós o encontramos? Como é que nós o anunciamos? Esta é a grande pergunta deste domingo, que você deve responder no seu coração. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.